Tudo bom, ministro? Bom dia, tudo bom? Tudo bem, ministro? Ministro, sobre essas questões envolvendo a vacina da Covaxin, como que o governo vai fazer? Ainda não comprou a vacina, né? Não, nem uma dose dessa vacina. Nem uma dose. Mas vai comprar? Isso vai estar vindo em local? Todas as vacinas que têm registro definitivo da venda, o Ministério considera para aquisições. Então, esperamos esse tipo de posicionamento para tomar uma posição acerca de não só dessa vacina, mas de qualquer outra vacina que obtenha registro emergencial ou definitivo da avisa, porque nós já temos hoje o número de doses de vacina contratados acima de 630 milhões e o governo federal tem feito a campanha de vacinação acelerar. Em setembro, já teremos todos os brasileiros acima de 18 anos vacinados com a primeira dose e até o final do ano nós teremos a população brasileira acima de 18 anos vacinada. Lembrar que a aposta que o Ministério da Saúde fez foi uma encomenda tecnológica para transferência de tecnologia com o laboratório AstraZeneca e Fiocruz, destacando que a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologia do SUS já avaliou as vacinas que têm registro definitivo na Anvisa e acenou positivamente para a incorporação dessas vacinas no SUS. As outras que são caráter emergencial, como o nome já diz, é em função do caráter pandêmico da doença. Eu falei em que idioma? Eu falei em português. Então, não foi comprado uma dose sequer da vacina com vacina, nem da... Ele está perguntando de futuro. Existe a vacina, é a futura. Futura, é a futura. O senhor não sabe qual vacina o Ministério da Saúde vai comprar, ministro? O senhor não sabe qual vacina o Ministério da Saúde vai comprar, ministro?